São bueiros, valas e mato, muito mato. Essa é a realidade de quase 500 famílias que vivem no residencial Kikuxi, no bairro do Tapanã, em Belém. Indignados, os moradores reclamam das precárias condições das ruas. Várias delas estão intransitáveis. Carro não passa, inclusive tem um senhor doente aqui, que eu que tenho que carregar ele, todas as vezes que ele sai para o hospital, eu que tenho que carregar ele até lá na outra rua, porque a ambulância aqui não entra. A situação era para ter ficado melhor, quando em outubro de 2008, a prefeitura iniciou as obras de saneamento no local. O problema é que desde o ano passado o trabalho parou por aqui. Apenas alguns metros da tubulação foram colocados. A prefeitura iniciou essa obra, no caso de rede de esgoto, e o trabalho ficou inacabado, a prefeitura saiu, deixou o trabalho inacabado e totalmente, no caso, insalubre para a comunidade. O sofrimento dos moradores do residencial é maior quando chove. Fica um lamaçal e muitas vezes os moradores têm que sair com o sapato na mão, colocar um plástico no pé e sair com o sapato na mão para calçar ali na pista, porque não tem condições a gente sair lá para o centro da cidade com o sapato todo sujo de lama. O perigo é constante no lugar. Há o risco de crianças, carros e motos caírem nos buracos. Além disso, animais começaram a surgir de dentro dos bueiros. Está fazendo uns oito dias que fui pegado um jacaré dentro de um bueiro. Ele já vinha saindo, por sinal ele saiu do bueiro e já um rapaz lá que pegou um laço, laçou ele e soltou dentro daquele outro buraco, que vocês vão passar lá, vocês vão ver lá. E uma cobra, uma cobra, um sucuri, sucuri mais ou menos de 1,80m, mais ou menos, eles tornaram a pegar de novo, que ela já ia descendo daqui para lá e eles pegaram lá, de lá soltaram no outro buraco lá na frente.